Chegou um convidado da noite, meu amigo, meu parceiro, Diogo Nogueira! Opa! E aí, rapaziada? Valeu, Dinho? Valeu, Rafa! Boa noite, gente! Tudo bem aí? Prazer, Lidinho, estar aqui com vocês. E aí, São Gonçalo, terra boa! Tá todo mundo aí? Todo mundo aí, São Gonçalo, não faltou ninguém. Faz um lá maior pra mim, então. O negócio é vir pra cantar, então vamos cantar. Vamos lá! A lua que brilha, a lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz da inspiração Seja onde for, motivo pra gente compor Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar A lua que brilha, a lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz da inspiração Seja onde for, motivo pra gente compor Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta, lamenta, reclama Da falta de sol, da falta de grana Se pinta uma queixa, é sempre uma queixa Pra gente inventar Refrão, estribilho, verso, poesia O som da viola seja a melodia Parece alquimia, tanta magia Que o samba nos traz E a lua dando a brilhar Pra você Eu vejo um samba brotar No papel Vai sair, vai sair Tem que sair O samba de amor Pra expressar a alegria Tudo é enredo na mente De um compositor E a lua E a lua dando a brilhar Pra você Eu vejo um samba brotar No papel No papel Parte no alto O samba de amor Pra expressar a alegria Tudo é enredo na mente O samba de amor Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Igual de onde quer que eu vá Tô fazendo A lua são vovô Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Igual de onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Todo mês eu recebo salário com par No desconto vai quase a metade E sobra mal dá pra comer Eu sou pobre criado Eu sou pobre criado Lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca perde a esperança Não Por mais que a bolança demore a chegar É, é, é A dificuldade também nos ensina Dar a volta por cima e jamais Dar a volta por cima e jamais Deixar de subir Mais geral Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Todo mês eu recebo salário com par No desconto vai quase a metade E o que sobra mal dá pra comer Eu sou pobre criado Eu tenho comunidade Lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca perde a esperança Por mais que a bolança demore a chegar É, é, é A dificuldade também nos ensina Dar a volta por cima e jamais Deixar de subir Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia Pelo pão de cada dia E o que sobra no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz Um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos mambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Oh, Padre, nosso sangue Que eu nasci no samba Não posso parar E aí Foram me chamar Eu estou aqui Foram me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Eu vim de lá Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos mambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Quero muito o que contar Tiogo, meu queira Não precisa Mas se a doça Não gosta Então pode, gente Foram me chamar Eu estou aqui Quer que ir lá Foram me chamar Eu estou aqui Quer que ir lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Todo menino é um rei Eu também já fui rir Vamos aí Palma na mão Tchá, 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 tchá Todo menino é um rei Eu também já fui rir Mas pra espretei Nasceu a do mar Alusão Eu na brinquei Solidão Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas E a gente cresce Não vem pra mar Todo menino é um rei Eu também já fui rir Nas suas Espretei Todo menino é um rei Eu também já fui rir Nas suas Acreditar, acreditar Recomeçar Recomeçar A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Acreditar, acreditar Recomeçar 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 A vida foi E você simplesmente não viu que ficou E sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Conhecer Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu Com o meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria 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 Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Com o meu pensamento Trago na fureira de samba Com a sua liberdade O samba que mexe O corpo lento O vento vai te el stomando O vento bate embalando a flor Esse a pureza de samba Sentido marcado Com a sua liberdade Com o meu pensamento Samba que mexe O corpo da espada O vento bate embalando a flor Samba que mexe Sonho meu Ve Hannah Ve Hannah Ve Hunger O senho meu Vaya Ve grophabet Ve up O pai me disse que a tradição é moderna Vem do ancestral, é moderna, vem mais que o modeloso Aí é o meu coração que governa A treta é a luz mais eterna, o todo mais poderoso Também me disse com aquele jeito orgulhoso Que o samba é mais que formoso, quando alguém lhe passa a perna É a marola que vira o mar furioso, dentro do misterioso O tesouro da caverna, a jura, a jura é pra quem rezar A reza é pra quem jurar, a alma pra sempre é do criador Marelo da flor do ar, futuro é pra quem lembrar A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do criador Marelo da flor do ar, futuro é pra quem lembrar Se é isso que o pai chamou, acabou, acabou meu pai Acabou meu pai, acabou, acabou meu pai Acabou, acabou, acabou meu pai Acabou, acabou, acabou meu pai Vamos assim Morrou dos prazeres que você é gritar Quando eu não serei de maior, eu vou te levar Você dorme cedo Eu não É até de boa hoje, hein É até clarear, só você Ai, eu vou A rua me perdoa se a gente perder o sul Tirando essas ondas que furam Eu não vou me encontrar Você sabe bem, minha doce alma gê Quem tem a alma boé Não consegue segurar É que o samba pega que nem feijos Quando me pega eu invito Só saio quando a vida Saravá, um brinde à vida aí O brinde à vida, um brinde à vida aí, Saravá Amor e uma saúde Eu sou o barra, me dá uma dessa aí também, pô Bora, meu contorio Vai entretenir Era aí, firma na palma da mão, geral, vem Corro dos prazeres E você é o barra, mandando eu sair de barro Eu vou te levar E sim, você é o barra, certo? Não, de meu irmão, tá só pra cá Quando o novo dono me volta Eu não vou Eu me perdoa se a gente eu surro Tirando essas ondas que furam Eu não vou me encontrar Você sabe bem, minha doce alma gê Quem tem a alma boé Não, tá certo em segurar É que o selva pega que nem feitiço Quando me pega eu invito Só saio depois de acabar Quer ir? Eu vou pra meu amor Aí o bom senso me escapa Amor, eu não sei como evitar Eu sou o bacua, menino, pra minha surpresa Alguém diz em Samba Tereza Não, eu não sei como evitar Palma na mão, palma na mão, cara, vai Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu vou sair de barro Eu vou te levar Você dá você de barro Eu sou o bacua, menino, pra minha surpresa Quando eu tô embora me roda Quando eu morro Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu vou sair de barro Eu vou te levar Você dá você de barro Eu não Eu sou o bacua, menino Quando eu dou o tô na viota O galota Quando eu dou o tô na viota O galota Quando eu dou o tô na viota O galota O galota Tem um samba aqui que é lotado também Terça-feira tem um samba que é lotado Quarta-feira, todo dia tem samba em São Gonçalo Bom, lotado Aqui é terra de sambista Quem é sambista faz barulho Aqui é terra de sambista Prazer estar aqui, todas as vezes que eu venho a São Gonçalo O público sempre me recebe com o maior carinho Nos shows e tal É difícil ver, mas quando vem Mas quando vem, rebenta, fica assim Parabéns, moleque Obrigado, meu carinho Vamos fazer a saideira Ele pode ir embora já? O jogo pode ir embora? Acabou? Tchau Me falaram que era até de manhã hoje Até de manhã? É, até meio dia É dia Vamos ver se vocês conhecem essa Nascido no subúrbano dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Mandaram e pilotaram um pássaro de aço Quem sabe pode cantar Só me afirma o fim do dia me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país Com o pai de anel no dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz E aí? E aí? Bebe da boa Quanto tempo faz Que felicidade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou velho E falta lhe confesso que ainda hoje faz Me abracei na bola e pensei em ser um dia Com o craque da pelota me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o dedo Mais uma vontade que ficou pra trás Bebe da toa Bebe da toa Bebe da toa Vai Meu tempo vai Bebe Sem ter maldade A nociência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus Vou me levar meu pai E de mal com Deus Vou me levar meu pai E de mal com Deus Vou me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Bom dia eu me tornei uma bomba na esquina Em toda brincadeira e briga em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Se você percebeu, era adulto já E aí, vida boa E aí, vida boa E aí, vida boa Pois me beijaram na rua e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo assim, um dia me machuca o verso E o meu medo maior Para as peles se quebrar Meu medo maior As peles se quebrar Meu medo maior Dois Saideira, saideira de verdade Saideira mesmo? Só o menor Só o menor Eu não sei Eu tenho meus pedidos Não, ela é menor de não Ah tá, tô bom Tem pedidos também Tem pedido? Tem Tem uma cachorra A vida é pra quem sabe viver, procure aprender, a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder, faz parte do meu, faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim, um dia a gente perde, mas não sempre o jogo é assim, pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito, ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar, se não tem remédio, então remediado está, já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu, nunca faltou, na hora certa o bom Deus Deus é a maior, maior de Deus, quem tá com Ele, nunca está só, o que seria no mundo sem Ele Deus é a maior, maior de Deus, quem tá com Ele, nunca está só, o que seria no mundo sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega, chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar E aí? E quando menos esperar, traho e paid Oh, 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 oh Takharoni dia, que é salvação? E aí? E aí? Bom, 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 bom. 태xistirtirtirtirtiram a igreja? Oh, ô, oh, 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 oh Deus é a maior, maior de Deus, quem tá com Ele, nunca está só, o que seria no mundo sem Ele Deus é o maior, o maior é mesmo que tá com Ele no caixa só Do que seria todo mundo sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mais um novo dia sempre vai parar Bate na palma da mão Vamos, vamos esperar, cario, cario Cario, cario, cario Vamos, vamos esperar, cario Vamos, amor Vamos fugir, morar pra ver no mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, sim, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto É nós dois É nós dois Mil ideias, uma história de amor e um assunto É nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia Pé na areia Pé na areia, capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia, água de coco Pé na areia, capirinha Pé na areia, capirinha Vamos, amor Vamos fugir, morar pra ver no mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E olha se não, hein, pretinha Olha É Bora viver Se eu agora E você Pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto É nós dois Mil ideias, uma história de amor e um assunto É nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor Quero vim só passar, não quero vim geral Como é que é, então? Pé na areia, capirinha Água de coco Cervejinha Água de coco Peira no mar Pé na areia, capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia, água de coco Peira no mar Pé na areia, capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia, água de coco Peira no mar Pé na areia, capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia, água de coco Peira no mar Obrigado gente, beijo pra vocês